Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para esse nosso momento de oração. Nós estamos reunidos juntamente com todas as escolas da Imaculada Rede de Educação para esse nosso momento de celebração. Queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem colocado na nossa vida todos os dias. Queremos agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pelo descanso pela nossa família, pelos nossos professores, agradecer a Deus pelos alunos, pelas famílias, pelos colaboradores das nossas escolas, por todas as pessoas que acreditam na força do amor. Por todas as pessoas que têm consciência de que receberam muitos dons de Deus e dentre eles o maior, a capacidade de amar. Falando em amor, nós vamos ouvir um trecho da Carta de São Paulo aos Coríntios, na qual Ele nos fala da importância deste dom para a nossa vida. Convido todos vocês a abrirem o seu coração, a abrirem os seus ouvidos, para que possam compreender e acolher esta palavra. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino ruidoso, ou como o símbolo estridente, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famentos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. O amor jamais passará. Ele é o fundamento da nossa fé e de todas as nossas escolhas. O amor de Deus, que está em nós, que habita em nós. Este mesmo amor de Deus que está em mim, que está em você, que está em nós, este mesmo amor já esteve na vida de uma pessoa muito importante para nós, na vida de uma pessoa que nos inspira a sermos líderes, a escolhermos e a vivermos a fé cristã com otimismo, com alegria. E essa pessoa de quem eu estou falando é a irmã Josafata. Irmã Josafata é a fundadora da Conlegação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, que há muito tempo atrás, por ter sentido esse amor de Deus na sua vida, ela também amou a seu povo. E por amar tanto a Deus e a seu povo, ela seguiu a vida religiosa. Iniciou a vida religiosa das Irmãs Servas de Maria Imaculada, porque tinha um objetivo no seu coração, amar a Deus com todas as suas forças e servir ao povo onde houvesse necessidade. Nesse momento, nós vamos fazer algumas preces, pedindo a intercessão da Irmã Josafata junto a Deus Pai, por todos nós, professores, irmãs, estudantes, colaboradores e por todas as pessoas do mundo todo que seguem a vida segundo os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurada Josafata, com teu espírito de oração e sacrifício, tu ensinas a renovar e elevar o coração humano e servir onde há maior necessidade. Tudo para a glória de Deus e terceira pelos nossos professores e estudantes para que glorifiquem a Deus com suas vidas e seu trabalho. Bem-aventurada Josafata, rogai a Deus por nós. Josafata, que dedicaste toda a sua vida para servir a Deus e ao seu povo, interceda por todas as irmãs que dedicam sua vida trabalhando em escolas, hospitais, comunidades de missão e igrejas, que elas sejam sal e luz nos lugares onde estão. Bem-aventurada Josafata, rogai a Deus por nós. Josafata, que tinha um amor especial pelas crianças e jovens, interceda a Deus por todos os estudantes da nossa rede e do nosso país, que neste momento vivem uma nova experiência, que continuem se dedicando aos seus estudos e mantenham viva a luz da esperança, de modo especial, interceda pelas crianças e jovens que vivem em condições menos favoráveis. Bem-aventurada Josafata, rogai a Deus por nós. Josafata, que atendia os doentes, desamparados e abandonados, interceda por todos os doentes, por todas as famílias que estão sofrendo pela doença e pela perda de seus familiares nessa pandemia. Interceda pelos médicos e enfermeiros, pelos zeladores e atendentes, por todas as pessoas que trabalham nos hospitais e postos de saúde. Bem-aventurada Josafata, rogai a Deus por nós. O amor não para de fronteiras, nem se esbarra em maneiras, faz muito mais que pensar, supera qualquer diferença, de hoje chegou este amor que nunca se afastará. sonhos brilhantes assim, simples e manjos afastará. Que é vencido, saúde e caridade, amar e servir, onde houver maior necessidade. O amor não reconhece idade, mas respeita as realidades, socorre, anima e da vida, a justiça temer e guarida. Se de hoje chegou este amor, de hoje chegou este amor que nunca se afastará. Meus amigos brilhantes assim, simples e manjos afastarem. Amigheza, ensino, saúde, caridade Amar e servir onde houver maior necessidade Amor, muita saúde exige Se de com fernura e não se omite Soe, alimenta e educa Com caminho, acorde e escuta De longe chegou este amor que nunca se afasta Os olhos brilhantes assim que se mancham, safada Amigheza, ensino, saúde, caridade Amar e servir onde houver maior necessidade Amar e servir onde houver maior necessidade E dando continuidade do Amar e servir da irmã Josafata Farei nesse momento a oração de total entrega a Deus Escrito por ela Ó Jesus, que és vida das almas Faze que minha alma viva em Ti Para Ti e por Ti Que ela pense em Ti Fale de Ti Haja para Ti Busque a Ti Seja direcionada para Ti E se una a Ti Jesus Seja minha única fonte A meta da minha vida Porque Tu és a minha sabedoria Força e consolo Tu és a minha palavra Felicidade, tesouro Aqui e na eternidade Irmã Josafata passou a sua vida Amando e servindo Amar e servir continuamente É um convite que todos nós, cristãos Recebemos de Deus No entanto, não é tão fácil Amar a todos, sem distinção Acolher a todos E servir nas necessidades Por isso, Irmã Josafata Continuamente pedia a Nossa Senhora Que a ajudasse A amar cada vez mais A servir com todo o amor Do seu coração Irmã Josafata Era muito devota de Nossa Senhora Nós encontramos Em algumas anotações Uma frase Que ela repetia constantemente Diz assim Eu recomendei tudo A Imaculada Virgem Isso significa que Irmã Josafata Conversava com Nossa Senhora Colocava aos pés de Maria As suas necessidades As suas dores As suas angústias Os seus sofrimentos Confiava que Maria Era o caminho mais curto Para se chegar até Deus Por meio de Maria A Irmã Josafata Chegava a Deus Chegava a Jesus Por meio das orações E da confiança Que ela tinha Na sua mãe Maria E também encontramos Uma outra oração Que Irmã Josafata Costumava fazer A Nossa Senhora Essa oração Diz assim Santíssima Virgem Ensina-me A amar A Deus Eu te escolho Para seres Minha mãe Perdoa-me Se em alguma ocasião Fui indigna Do teu amor Vamos repetir No nosso coração Essa oração Essa oração Da Irmã Josafata Para que nós também Possamos aprender Com ela A amar a Jesus Santíssima Virgem Ensina-me A amar A Deus Eu te escolho Para seres Minha mãe Perdoa-me Se em alguma ocasião Fui indigna Do teu amor Amém Nós vamos cantar agora Uma canção Pedindo a Nossa Senhora Que a abençoe Que proteja Todas as famílias Das nossas escolas Todos os estudantes Todos os colaboradores Que Nossa Senhora Estenda seu divino manto E acolha Todos os sofredores Do mundo Acolha Todas as famílias E todas as pessoas Que estão sofrendo Devido à pandemia Todas as famílias E pessoas Que sofrem Por falta de emprego Famílias que sofrem Pela desunião Pela falta de amor Pela incompreensão Pelo abandono Pela doença Pela falta de fé Que Nossa Senhora Esteja presente Em todos os nossos lares Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dê-nos a bênção Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Subestimando 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 Azul do céu Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Eu me consagro Eu me consagro Ao vosso amor Ó Mãe querida Ó Mãe querida Do Salvador Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida 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 Chegando ao final da nossa oração Nós temos a certeza de que o amor de Deus por nós é eterno É para todos sempre Deus nos ama de um modo incondicional Vamos pedir ao Senhor que Ele coloque no nosso coração também a capacidade de amar e acolher de respeitar de fazermos boas escolhas de seguirmos a nossa vida do dia a dia certos de que o amor de Deus está sustentando a nossa vida e a nossa missão porque o amor jamais acabará jamais acabará o amor o amor jamais acabará Agradecemos a todos vocês que rezaram conosco nesta manhã e convidamos a todos para que neste mesmo horário na próxima sexta estejam em unidade com a Escola Coração de Maria de União da Vitória Música 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 Música